Fala pessoal, malvadeza para mais um vídeo, nosso troco do pão às 5 da manhã Vamos de Adventure Island, ou Island, né? Ah, mas eu fiz uma coisa errada, malvadeza, como você faz isso? O som ficou baixo, calma, nós vamos voltar Beleza? Apertou Start Select, ele volta para o menu A gente aperta Start aqui no menu E vem aqui no áudio E aumenta para 100% E entra no jogo Pronto, está resolvido Não temos problemas E vamos embora Vamos lá Perdi Agora sim, agora eu estou indo de Skate, galera Dancei Vai fora, cobra Essa parte aqui me lembra O jogo do Tarzan Do Atalho Essa parte que vem as pedras rolando e tal Está aí, galera Era Adventure Island Ou Island Vamos mais um pouquinho aqui Segunda fase Essa fase Essa fase eu prefiro ir a pé, sem Skate Porque com Skate você não pode parar, né? Ele continua andando E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Soltou correr. 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 Soltou correr.